É isso aí, pessoal. Muito boa noite a todos vocês que nos acompanham, a toda a nossa fiel audiência, que todas as terças e quintas-feiras nos acompanha aqui no Falando do Seu Bairro com o Capitão Lemos. Para mim é um prazer enorme estar trazendo e recebendo aqui convidados especialíssimos, sempre com temas muito relevantes, temas muito atuais, para tratar de situações aqui da nossa região, dos nossos bairros aqui de Santo André, do nosso Brasil e, por que não dizer, de questões cotidianas e atuais que acontecem, que estão acontecendo aí pelo mundo afora. Então, para a gente é sempre um prazer estar aqui nesse local que é preparado para você. O Falando do Seu Bairro é um programa especial que busca dar voz a você, que tem um projeto especial aí na sua região, no seu bairro, que faz um trabalho de ajuda ao próximo, que faz um trabalho social, um trabalho humanitário. Ou você também, que tem um problema e que não consegue se fazer ouvir, que não consegue fazer com que o seu clamor chegue até as autoridades públicas, cheguem até o poder público, para que possam ouvi-lo e solucionar o seu problema, esse canal é especialmente pensado para isso. Então, você que queira participar conosco, que queira trazer o seu problema, trazer a sua demanda, manda para a gente a sua mensagem 2355-2400. É o nosso WhatsApp aqui do Falando do Seu Bairro com o Capitão Lemos, 255-2400. Mande mensagens, entre em contato conosco, mande as suas dúvidas, que teremos um prazer enorme em atendê-lo, auxiliá-lo e responder todos os seus questionamentos. Para vocês que nos acompanham na rede social, lemos underline capitão ABC, lemos underline capitão ABC. Todos os dias, notícias e dicas quentinhas de segurança para você aplicar no seu dia a dia e evitar que você seja vítima de crimes e de golpes que ocorrem todos os dias. Então, fiquem atentos. Você que ainda não segue, nos acompanhe na rede social. Lemos underline capitão ABC. E ainda o portal Baia BC, também pelo Instagram, portal Baia BC, com notícias sempre muito atualizadas de toda a nossa região, que diariamente são disponibilizadas ali no nosso canal, o portal Baia BC. E você que pode também nos acompanhar pelo YouTube, plataforma do YouTube, é TV Mais Oficial. TV Mais Oficial, tudo por extenso. Você vai nos acompanhar por lá, todas as terças e quintas-feiras. E hoje nós temos aqui para tratar de situações e de questões ligadas à segurança. Afinal de contas, hoje o tema é de grande repercussão. E o que todas as pessoas clamam é por segurança. Não só apenas aqui na nossa região do grande ABC, mas como em todo o Estado, talvez todo o Brasil, o que as pessoas mais buscam é segurança. E hoje nós temos um convidado mais do que especial para tratar desses temas aqui. Estamos recebendo o doutor Luiz Fabiano, que é delegado ali do 2º Distrito Policial de Santo André, e com uma vasta experiência já na área de segurança pública, que vai contar para a gente aqui alguns casos da vida real, algumas experiências pessoais pelas quais ele passou, e vai com certeza contribuir em muito, enriquecer em muito aqui o nosso programa. E eu já gostaria de cumprimentá-lo, desejar uma boa noite. Chega para cá, doutor Luiz Fabiano, uma boa noite. Como vai? Tudo bem? Boa noite, Lemos. Obrigado pelo convite, participar e falar um pouquinho da minha experiência, um pouquinho de segurança pública, que é o que a população mais sofre, né? Tem um ditado na polícia, que eu brinco, que na polícia civil, né? No momento do perigo, as pessoas clamam a Deus e chamam a polícia. Passar do perigo, esquece de Deus e amaldiçoa a polícia. Infelizmente. É verdade. E são os dois socorros mais buscados, né? Como você muito bem disse. E é nosso papel aqui, aproveitando até esse gancho, né, Luiz Fabiano, desmistificar algumas questões da transparência e levar informação de confiança, aliás, informação da fonte, né? Eu sou capitão de polícia já há 20 anos trabalhando na polícia militar, são 20 anos lidando com a criminalidade, lidando com questões de segurança pública e combatendo, né, a criminalidade no dia a dia, na ponta da linha, de forma prática. E da mesma forma, o doutor Luiz Fabiano, que já já vai contar pra gente aqui também bastante das suas experiências. Então, vocês que estão nos acompanhando, que estão nos assistindo, tenham certeza que estão bebendo das fontes mais genuínas, né, de pessoas que de fato sabem do que estão falando. Então, dando sequência, porque o nosso tempo corre muito e o bate-papo hoje eu tenho certeza que vai ser quentíssimo e muito agradável, Luiz Fabiano, eu gostaria que você contasse pra gente um pouquinho da sua história, em rápidas palavras, quem é o Luiz Fabiano? Bom, o Luiz Fabiano, sou meu R.E. mais antigo que o seu, viu? Acho que eu sou mais velho, viu? Meu R.E. é 9 e 2, viu, Lemos? Entrei na polícia no ano de 92, como investigador de polícia, né, meu pai foi delegado de polícia, também foi sargento da polícia militar, aí ele fez faculdade, prestou concurso pra delegado de polícia, entrou em 77 na polícia civil, como delegado de polícia, vindo oriundo da polícia militar, fez parte das forças públicas, e eu entrei em 92 como investigador de polícia, em 2006 eu entrei como delegado. Então eu tenho aí um misto de meio tempo de carreira como investigador de polícia e outro tanto mesmo tempo, mais ou menos, um pouco mais hoje de delegado, né, de 92 a 2006 como investigador, e de 2006 até 2024 como delegado de polícia. Aqui como delegado sempre trabalhando em Santo André, né, foi eu, trabalhei em São Paulo, eu sou do interior, vim de Marília, sou natural de Marília, e filho de peixe, peixinho é. Que bacana, vem de uma família policial, né, filho de policial, vivia, acredito que eu... Sim, é o irmão do meu pai, fez barro branco, né, o meu tio foi comandante também, né, chegou a ser coronel, é da turma do Ferreira Pinto, o Ferreira Pinto, se não me engano, é de 76, 70 e poucos também, é da turma dele, foi nosso secretário de segurança em São Paulo. São da mesma geração aí. Muito bacana, história bacana, e eu vejo fazendo um paralelo com a sua história, Luiz Fabiano, eu tenho três filhos hoje, né, o mais novinho dele tem três aninhos, ele sempre fala, eu sou o Capitão Gael, o Capitão Bebê, às vezes ele fala o Capitão Bebê, às vezes o Capitão Gael. Perceba a influência, né, dos pais para os filhos, de fato, e uma coisa muito natural, eles de fato se espelham, né, os filhos acabam se espelhando nos pais, tendo ali como principal referência de vida, de profissão até, né, aquilo que seus pais fazem. Então perceba já uma dica importante aí para os pais, vocês que estão nos assistindo, nunca se esqueçam disso, né, na forma de vocês lidarem, a forma de vocês resolverem questões, resolverem situações, a forma de vocês lidarem com as pessoas no dia a dia, vocês estão sempre observados, estão sempre sendo observados pelos seus filhos, né, e vocês são referências para os seus filhos. Então maus exemplos vão gerar más condutas pelos seus filhos que estão olhando para vocês. Bons exemplos, com certeza, serão bons referenciais para os seus filhos. Então pensem nisso sempre que estiverem diante de situações, principalmente situações que envolvam reação, né, nós sabemos que a reação, às vezes, ela é inusitada, vem de repente, você não consegue pensar, e quando eu digo reação, reação é de forma genérica, em todos os sentidos, às vezes numa transação comercial, que você se exaltou um pouco diante de uma informação que você não gostaria de tê-la, e aí você tem uma reação inusitada na hora, e às vezes mais explosiva do que deveria, e acaba passando para o seu filho ali um exemplo ruim. Então pense bem, os seus filhos sempre estão observando vocês, nós somos exemplos para os nossos filhos, bons ou maus exemplos. E muito bacana, o Luiz Fabiano, por exemplo, teve um bom exemplo do seu pai, seguiu carreira, seguiu profissão. Tem um ditado no interior, viu, Lemos? Tem um ditado no interior que eu gosto, que eu falo, a fruta não cai longe do pé, viu? É verdade, é verdade. E já hoje, há quase 20 anos como delegado, é isso, né? Sim, quase 20 anos como delegado, fui durante 15 anos praticamente como investigador de polícia, aí eu terminei a faculdade de Direito, e aí fui estudar para concurso, e aí eu segui essa carreira, quis ascender na carreira, então eu imagino, tentei por algumas vezes, até conseguir entrar, eu até brinco que eu sou o único filho de delegado que ficou em oral de concurso de delegado, viu, Lemos? Não conheci o outro ainda, viu? Mas depois eu consegui ser aprovado. Na época que eu prestei esse concurso, a banca, o presidente da banca, não queria aprovar quem era da carreira, diz que tinha o tal do vício do cachimbo, então, eles estavam dando preferência para aqueles que não vinham da carreira policial. E depois eles entenderam que trazer pessoas da própria carreira, eles não vão usar o cargo como trampolim. Então, o concurseiro da minha época, estudava para concurso, passava muitas vezes num concurso de delegado, era 10 meses de academia, e continuava prestando concursos, estudando, né? Não conseguia bancar o estudo em São Paulo, né? Tinha os cursinhos preparatórios, Damás, o LFG, tinha Marcato, e as pessoas acabavam passando no concurso de delegado, principalmente no estado de São Paulo, que nunca pagou bem, e acabavam usando esse salário, e durante a academia, para continuar estudando e passar em outros concursos, em outros estados, inclusive de outras carreiras, né? E aí a polícia não conseguia segurar bons profissionais. E eles entenderam que o profissional que era da carreira, ele não tinha interesse de sair da carreira, ele queria fazer carreira, ele que era investigador, era o chamado operacional, e tinha interesse em permanecer na carreira, não iria perder aquele funcionário. Ainda bem que a academia de polícia mudou essa leitura, e hoje eles vêm com bons olhos aqueles que tentam ascender na carreira. Interessante, eu vi esse lado aí por parte de um delegado experiente, né, que já está há 18 anos aí ocupando a função como delegado, e que já veio de uma função policial aí como investigador de polícia, né? E já que você tocou nesse ponto, é interessante esclarecer para a nossa audiência, porque muitos deles não sabem, desconhecem os quadros dentro da polícia, dentro das polícias, nós temos algumas polícias hoje dentro do território brasileiro, e a gente já já fala um pouquinho sobre elas, porque eu acho interessante esclarecer para a população, para a nossa audiência, essas diferenças, né? Falar um pouquinho da polícia militar, o que é a polícia militar, quais os seus quadros, o que é a polícia civil, qual a sua competência, e quais os quadros dentro da polícia civil, a polícia federal, a polícia rodoviária federal, enfim, nós temos algumas polícias, e cada uma com a sua competência discriminada, discriminada lá na nossa Constituição Federal. Então, para que a nossa audiência entenda um pouquinho melhor essa questão, Luiz Fabiano, como se dá a divisão dos quadros dentro da polícia civil e as formas de ingresso? Bom, as formas de ingresso, tanto na polícia civil quanto na polícia militar, é concurso público, né? Para a delegada de polícia exige o chamado curso superior, que é a formação bacharel em direito, hoje exige dois ou três anos de exercício da atividade como advogado, que inclusive exige a seu OAB, e o ingresso na carreira operacional, que é investigador e escrivão. Existem outras mais de 20 carreiras na polícia civil, estão tentando aí unificar para que haja menos carreiras, para não haver diversidade e todo mundo fazer um pouquinho de tudo, que é o que acontece na prática. Em regra do investigador, o escrivão tem o chamado nível universitário, que é diferente de nível superior. Fizeram essa mudança na legislação aí, para tentar melhorar a qualidade profissional, ou mesmo até o salário do chamado do investigador ou do escrivão de polícia, e o que se lê é que foram enganados, né? Que a carga horária de quem é nível universitário é diferente, junto ao MEC, daquele que tem nível superior. Então, nível universitário, acho que é cursos de até três anos de duração, e um nível superior de quatro a cinco anos de duração. Então, tem essa diferença de nomenclatura, que na época eles estavam imaginando que era a mesma coisa, eram adjetivos, e na verdade é muito distinto junto ao MEC, e aí preferindo. Eu, particularmente, eu acho que não haveria essa necessidade, né? De haver algum tipo de distinção, porque hoje, nível superior ou nível universitário, o concurso torna-se difícil concorrido tanto quanto. Muito bacana. É de extrema importância fazer essa explanação, essa explicação, para que a nossa audiência entenda de fato, e tem muita gente que tem interesse em seguir carreira policial, né? De ingressar em algum órgão policial, e de fato que conheça e saiba a diferença entre essas funções, né? E quais os requisitos básicos aí, como o Luiz Fabiano já trouxe para a gente. Agora, mudando um pouquinho de assunto, Luiz Fabiano, e entrando diretamente nas questões de segurança pública, e a gente vai falar um pouquinho a respeito das políticas de segurança pública também, dentro da sua ótica aí, eu gostaria de ouvi-lo a respeito da qual que é a sua avaliação, né? Dentro dos seus quase 18 anos aí, como delegado de polícia, e como você disse, atuando aqui na região do Grande ABC, propriamente em Santo André, né? Então, é uma experiência muito grande, com conhecimento tanto geográfico, quanto de incidências, indicadores criminais aqui da nossa região. Eu gostaria de ouvi-lo, dentro da sua percepção, como é que você enxerga as políticas de segurança pública nessa evolução aí dos seus 18 anos como delegado aqui na região? Você acredita que nós temos melhorado as políticas de segurança pública no combate à criminalidade, ou tem ficado da mesma forma quando você ingressou como delegado na polícia? Ou isso tem evoluído para uma melhor política de combate à criminalidade, aqui na nossa região, propriamente dito? Bom, a melhora está havendo, sim, de forma gradativa, mas muito lenta, né? O déficit na polícia civil está em torno de 30% do seu efetivo. O quadro da polícia militar fala em 20% a 25%. O governador do estado, agora o Tarciso, nomeou, numa tacada só, que foi um marco histórico, 4 mil funcionários para todas as carreiras da polícia civil, e aí tentar colocar eles aí em seis meses, a oito meses, no máximo, já trazer para colocar na prática e cobrir esse quadro que realmente é deficiente. A tecnologia tem sido uma melhora, mas o humano ainda precisa ser mais bem valorizado, e no nosso problema que nós vivemos aqui no Grande ABC, eu acho que ainda o problema é o crime patrimonial, que ainda é aquele nosso gargalo, né? Eu acho que as estatísticas de crimes contra a vida têm diminuído, violência doméstica também vejo que há uma certa diminuição, tráfico de drogas também está sendo, tendo controle, mas os chamados crimes patrimoniales, furto, roubo, roubo a transeunte, furto em residência, furto e roubo de veículos, Santo André, o CEP mais caro em seguro do país é o CEP de Santo André, infelizmente. Ainda isso é um gargalo que eu vejo que precisa ainda, as políticas de segurança do ABC precisam ainda dar uma melhorada. Perfeito. Na sua ótica, você consegue fazer uma análise aí, ponderar por quais motivos, né? Como você disse, a nossa região, e principalmente Santo André, tem um dos seguros, um dos custos de seguro automotivo, por exemplo, mais altos do Brasil, como você disse. E o número de crimes patrimoniais, desde roubo, furtos, e aí de todas as modalidades, também muito expressivo e com imediata necessidade de trabalhos para redução desse tipo de delito. Você consegue identificar as causas desse número alto de delitos patrimoniais e eventuais ações, eventuais sugestões de ações em que o poder público poderia atuar para reduzir esse tipo de delito aqui na nossa região? Bom, eu acho que o dinheiro, quando sai pela porta, a falta de emprego, acho que o problema social do país, econômico, reflete muito na criminalidade, né? O dinheiro, quando falta dinheiro, a gente brinca na polícia que o dinheiro tem que circular, por bem ou por mal, ou através de emprego, o mercado está aquecido, ou através da forçada com o crime patrimonial, realmente, a pessoa que está devendo vai para a rua aí, vai para as cabeças, como a gente se trata. Eu acho que um aumento do efetivo é uma melhora que poderia ser feita. A tecnologia, aumentando a tecnologia, câmeras de monitoramento, eu acho que ajudaria muito, né? A cidade, Santo André, tem mais, se não me engano, de quatro ou sete limites territoriais com outros municípios. Poderia ser a entrada e saída, né? A chamada agora que está havendo, que o governo do estado está implementando, né? Esse cinturão de câmeras de monitoramento dentro do estado todo, eu acho que vem ajudar bastante. As câmeras também corporais na polícia militar também têm ajudado. E a tecnologia de investigação também. O bandido, ele tem que saber que ele vai ser punido. Se é na prática do crime, se houver realmente a reprimenda penal, realmente, eu acho que penas duras. E um trabalho de investigação de melhor qualidade realmente refletiria na população para baixar as estatísticas e o índice criminal da cidade. Ou da região, que nós estamos falando, né? Exato. Nós vivemos um... Nós temos, né? Um sistema de segurança bastante complexo, né? Em que, pese algumas pessoas dizerem de forma até muito superficial, olha, segurança é responsabilidade do estado, enquanto ente da federação. E eu tenho uma visão um pouco mais abrangente a respeito disso. E pela nossa experiência, né? De estar todos os dias lidando com essas questões, como eu disse, são 20 anos na polícia militar. E a gente aprende demais com cada ocorrência, com cada chamado, com cada solução dos problemas que nos acontecem, né? E nos são postos no dia a dia. E a gente vai adquirindo experiência. E como eu disse, eu tenho uma visão um pouco mais abrangente do que essa visão simplista de que segurança é dever do estado. Porque nós sabemos que a questão da segurança não se resolve unicamente com polícia, né? Como você bem disse, a gente precisa de um sistema que funcione, de fato, principalmente nas questões de punição e ressocialização dos marginais. Porque, afinal de contas, todas as pessoas têm escolhas, né? Elas são colocadas escolhas na sua frente todos os dias. E as pessoas que optam pelo caminho da marginalidade são por escolhas, adotaram aquela escolha. E se o estado, né? Enquanto nação politicamente organizada, ela não dá ali o devido recado, a devida reprimenda, dizendo para essas pessoas que optaram por cometer crime, olha, o crime não compensa, não vale a pena. Porque se você cometer crime, você vai ficar, vai pagar a pena culminada a esse delito. E tudo de forma legal, de forma legalista, né? Dos modos que a lei prevê. Mas se você vai pagar por esse crime. Então, eu penso na questão da repressão e também da ressocialização, que deveria melhorar bastante esses dois quesitos, sem deixar de lado a questão da prevenção. E aí eu sou bastante enfático a dizer a respeito da prevenção primária, que é, ao meu ver, é onde mais deveria se haver investimento, na prevenção primária. Investir em nossas crianças, em nossos adolescentes, em nossos jovens, de forma a conscientizá-los, a mostrar caminhos diferentes, caminhos fora da criminalidade, que levarão esses jovens, de fato, a ter um sucesso profissional, a ter uma vida da forma que eles desejam, mas sem se enveredar pelo caminho da criminalidade. O que nós notamos é que, às vezes, o exemplo que essa juventude tem, o exemplo dentro do seu espaço, dentro do seu local de convivência, às vezes, percebendo aí a vida que leva os marginais, a falta de punibilidade, inclusive, isso tudo motiva a incidência criminal. Então, se nós tivermos, de fato, um sistema mais sério, mais rígido, que aplique as normas penais de forma séria, que, de fato, esses marginais, após serem condenados, eles paguem pelos crimes, paguem as penas, aí, culminadas aos crimes cometidos, eu acredito que seria um bom ponto de partida e facilitaria demais, Luiz Fabiano, o nosso trabalho na ponta da linha. Porque, às vezes, a gente fica fazendo retrabalho o tempo inteiro, prendendo as mesmas pessoas o tempo inteiro. Se nós formos olhar as estatísticas de pessoas que são reincidentes criminais, e até que deveriam estar presas, pagando pelos crimes cometidos, e estão nas ruas cometendo novos delitos. Então, esse número é muito alto. De fato, se nós tivermos uma revisão nesse sistema, que, como eu disse, é bastante complexo, o resultado seria muito positivo para a sociedade, principalmente, que é o principal usuário, visto em segurança pública, de todo serviço público, é que teria uma vida muito mais tranquila, aí, com uma segurança muito melhor. E, já pegando esse gancho, eu gostaria de ouvir a sua opinião, a sua análise, a respeito do projeto. Agora, já a lei, era o projeto de lei 2253, e, após aprovado, foi sancionado com alguns vetos. Esses vetos, depois, inclusive, alguns foram derrubados pelo Congresso Federal, e foi sancionada a lei 14.943, que altera alguns dispositivos da lei de execução penal. Dentre eles, aí, o fim das saídinhas temporárias, que foi bastante falado, é um PL de 2022, se eu não estou enganado, o projeto de lei de 2022, e que, apenas agora, em 2024, de fato, se tornou lei. A lei 14.943 foi sancionada pelo presidente da República com alguns vetos. E esses vetos, há duas semanas, salvo engano, acho que isso mesmo, foram analisados pelo Congresso e foram derrubados, principalmente, aquele veto lá, que mantinha a saídinha temporária. Quer dizer, o Congresso Nacional, que é o Poder Legislativo, responsável por criar as normas, por criar as leis que vigoram em nosso país, ele criou essa norma acabando com as saídinhas temporárias, mas o presidente da República vetou esse dispositivo, quer dizer, traduzindo, mantendo a saídinha temporária. Então, esse veto veio para a análise do Congresso, que o derrubou, tornando aí, colocando fim a esse dispositivo de saídinhas temporárias. Então, hoje, pela lei 14.943, de 2024, nós não temos mais a saídinha temporária, isso extinguiu. Eu gostaria de ouvi-lo, qual é a sua opinião a respeito dessa questão, e qual é a sua análise com relação também aos diversos ajuizamentos que nós já temos tido com relação a essa lei e as decisões do nosso Poder Judiciário a respeito desse dispositivo. Bom, com relação à saídinha, acho que nós, como policiais, todos somos a favor da proibição de saídinhas. Porque a taxa de retorno, que não retorna, é em torno de 5%. Parece que é um número baixo, viu, Lemos? Mas, na hora que você vai ver em números, são mais de 120 mil criminosos que não voltaram para a cadeia. Então, para continuar a cumprir a sua pena. Então, quer dizer, quando você coloca números, se põe em porcentagem, parece que é um número pequeno. Mas, quando você coloca em números reais, realmente, você vê que a questão... Quando a gente acha que o assunto já foi esgotado, que conseguimos derrubar o veto do presidente, o Congresso Nacional derrubou o veto, continuou agora uma nova discussão. Se realmente a saídinha é para os novos presos, que a lei vale de agora em diante, ou se ela retroage. Quer dizer, voltando ao status quo. Quer dizer, para quem tinha direito a saídinhas antes, continua tendo, e só para os novos presos que não terão o benefício da saídinha. Ou seja, essa lei é chamada de direito material, ou seja, é uma lei de direito penal, que não pode retroagir para prejudicar aqueles que já cumprem a pena, ou é uma regra de procedimento, como de processo penal, em que pode ser agora aplicada a todos. Você vê que esse assunto poderia ser trazido lá atrás, dentro da CCJ, no momento em que estava se discutindo a lei, a constitucionalidade dela, inclusive a própria eficácia e validade da lei. Mas não deixaram passar, agora está sendo questionada, se realmente... Imagina, né? Então, quer dizer, só para daqui para frente ela vai viger para os novos condenados, e não para os antigos. Quer dizer, então, de que valeu efetivamente? Essa é a grande discussão. Mas não haja dúvida que realmente a lei é benéfica para a sociedade, eu acho que se a lei não for... A prisão não tiver aquela... Uma das funções da pena, que é reeducação, o reingresso à sociedade, o encarcerado, realmente ela perde um pouco a sua função. O cara que acha que tomar lá uma cadeia de 20 anos, ele só vai cumprir um terço da sua pena, então, realmente, ele estimula ele a continuar na prática do crime. Então, se realmente ele sentir que a pena é dura e ele vai cumprir a pena de forma integral, ele pensa duas vezes antes da prática do crime. Principalmente aqueles que praticam o crime e não é o criminoso profissional, né? O reincidente profissional, que vive da prática do crime. Exato. E tem até outro... Eu acredito que outro ponto ainda que trará maior discussão. Eu estava lendo no noticiário outro dia que uma entidade ajuizou uma ação dizendo que essa lei... Tratando a respeito da inconstitucionalidade dessa lei por atentar contra os direitos humanos. Então, percebemos que esse tema ainda vai dar pano para a manga, né? Ele não se esgota aqui. E aí a gente percebe um contrassenso, né? Já vamos ter que fazer um plebiscito a respeito disso, viu? Para saber se a população quer ou não que essa lei seja implementada na sua integralidade, né? Exato. E olha só que contrassenso, né? Que eu vejo. Porque dentro do Estado Democrático Direito nós temos lá os três poderes constituídos, cada um com as suas limitações, com a sua alçada de atuação, bem delimitada na Constituição Federal, que é a lei maior de qualquer nação democrática. E nós temos na nossa Constituição que o responsável por criar normas, criar leis, é o poder legislativo. Afinal de contas, são os parlamentares eleitos democraticamente pelo povo, né? Pelo voto popular para exercer essa representação, esse poder representativo que o povo, né? Enquanto poder soberano, delegou. E aí nós temos o Congresso Federal que representa esse ente, né? O poder legislativo, criando essa norma, essa norma, como você disse, que ainda em discussão se é uma norma processual, procedimental ou uma norma material, se há retroatividade ou se não há. Enfim, um tema que deveria já ter sido discutido e não foi. Mas para além disso, nós vemos questionamentos se essa norma, ela será válida ou não. Então, perceba, foram 366 votos, né? A favor da derrubada do veto e contra 137 contrários. Quer dizer, o poder legalmente constituído editou uma norma válida e agora está se discutindo se essa norma é constitucional ou não. Então eu vejo aí um contrassenso, né? Quer dizer, a vontade do povo, se o povo ele elegeu parlamentares para representar a sua vontade e esses parlamentares, eles criaram uma norma, e penso eu que essa fase de discussão de aplicabilidade e validade ficou para trás, né? Ficou vencida. Deveria-se, de fato, fazer a aplicação imediata da norma, porque nesse caso eu vejo como benefício para toda a sociedade. Uma lei que, de fato, ela vem combater a criminalidade, contrapor a criminalidade, né? Tirar, aí eu diria que, estímulos ao crime. Nós temos, infelizmente, hoje dentro do nosso arcabouço jurídico, muitos estímulos, muitos benefícios, né? Que estimulam os criminosos. E nós temos que acabar com isso. Você falava há pouco tempo aí, atrás, a respeito do número muito alto de crimes patrimoniais que nós temos na nossa região. E, de fato, além de roubos, furtos, né? Furtos a estabelecimentos, furtos de cobres, de metais em geral, de fiação, que provocam um dano e um retrocesso. que estão, de fato, trabalhando, investindo nos seus comércios, gerando emprego. Então, perceba, a cada invasão, a cada depredação que esses comércios sofrem, é o tamanho do prejuízo para esses comerciantes, para esses empresários, que, além de ter que refazer tudo aquilo que foi destruído, tem que ficar, por um bom tempo, fechados, né? Perdendo ali o seu público, a sua clientela, quer dizer, sofrendo, sendo vitimizados duas, três vezes com as ações desses marginais. Então, penso eu que, de fato, essa normativa deveria ser aplicada de imediato e para todas as pessoas, para todos os presos. Como eu disse anteriormente, cada um opta pela escolha que vai tomar. E se a pessoa optou por cometer um crime, ela deve arcar com as responsabilidades desse crime, não é mesmo? E olha só, o nosso assunto... Até porque, né? Essa lei já vai nascer um putada, né? Que o objetivo dela é pegar metade da sua eficácia, né? Sim, sim, sim. É triste, né? Exato. Exato. E como a gente frisou bastante aqui, é a vontade do povo, né? O povo elegeu seus representantes. Então, o povo... E se nós olharmos aí numa rápida análise, por exemplo, de rede social, dos nossos contatos no dia a dia, a população, de fato, está contente com a aprovação dessa norma. A população não aguenta mais a criminalidade, né? A população não aguenta mais viver refém da bandidagem, de não poder sair às ruas de forma tranquila, de ir ao parque, fazer uma caminhada com o seu celular, né? De forma tranquila. Então, as pessoas andam com medo, com receio, andam trancafiadas dentro das suas casas, que parecem verdadeiras prisões, né? Verdadeiras masmorras, com grades, câmeras, enquanto os marginais estão assoltos por aí. E essa realidade precisa mudar, né? E mudar para melhor. É a nossa percepção enquanto atores diretos aí no cenário da segurança pública. Nós temos aqui ainda, Luiz Fabiano, na nossa região propriamente dita, né? Um número muito grande de usuários de entorpecentes, pessoas que vivem, né? Nas ruas aí, usando entorpecentes e acabam causando um transtorno muito grande, furtando relógios de energia elétrica, fiação, relógios de hidrômetros, né? Enfim, tudo que é metal acabam levando isso, provocando um dano e um transtorno enorme para as pessoas, a fim de vender isso em ferros velhos, etc. E ou trocar por entorpecente. Como é que você enxerga essa questão? E como é que, por exemplo, o poder municipal, o poder público municipal poderia auxiliar e atuar diretamente nessa questão? Qual que é a sua percepção sobre isso? Para esses dependentes, esses chamados adictos, né? Na verdade, o crime é a causa secundária, a causa primária, na verdade, seria a própria dependência. Então, aí é onde entra o poder público que, mais que caso de polícia, é um caso de saúde pública, né? Esse dependente, esse adicto que precisa furtar, praticar crime, principalmente o furto de energia elétrica, furto de cobre, esses crimes que são praticados contra o patrimônio, para poder ele arcar com o próprio custo da sua dependência, né? Então, se ele for tratado, medicado, internado, eu, particularmente, sou a favor da internação compulsória, e não só da forma voluntária. Porque a pessoa que está fora de si, ela não pode responder por si mesma naquele momento. Deixa ela lá internada por um prazo mínimo de três meses, consegue trazer a estabilidade emocional, traz ela de volta a si, ou agora você está um termo aqui se você quer continuar o tratamento. O tratamento é de um ano. Então, a internação aqui de no mínimo de nove meses ao ano, mas os primeiros três meses você tem que ficar de forma compulsória, pelo menos para você responder pelos seus próprios atos. Agora você assina um termo que você quer continuar o tratamento, e aí sim consegue colher dele a voluntariedade ou a espontaneidade do tratamento. E eu acho que aí, eu acho que seria uma forma que o Estado poderia entrar, que é um problema que a gente vive na Cracolândia, em São Paulo. Então, tentou-se de forma compulsória internar, mas os direitos humanos, o Ministério Público interviu e falou, olha, internação só de forma voluntária ou os próprios, achar familiar desse povo aí, para poder consentir com ele, através de uma ação judicial, com a anuência da família, para que haja internação do seu familiar, para que ele venha a se tratar, porque na hora da prática do crime, a pessoa é inimputável por ser dependente químico, mas na hora de se tratar, aí ele é imputável, ele responde pelos próprios atos e tem que saber o querer dele, se ele quer ou não se tratar, para poder sair da droga ou deixar de praticar o crime. Então, há um pouco de contrassenso entre a norma jurídica e realmente a saúde pública da população, que ele acaba, ele com a doença dele, colocando em risco toda a sociedade, seja pela prática do crime, seja com qualquer outro crime que ele venha a cometer, crimes contra a vida, contra pessoas, que na verdade o inimputável não responde por nada, ele vai acabar recebendo uma medida de segurança que é internação em hospital psiquiátrico, fica bom, a gente brinca no direito quando fazia faculdade, o cara tomou uma dose de cachaça, ele é bêbado, se ele toma várias o dia inteiro, aí ele é dependente, aí ele é alcoólatra, é doente, precisa ser cuidado e acolhido. A gente na verdade precisa escolher um caminho, né? E olha, o tema está fantástico, o tema está muito quente e muito atual, e com certeza a nossa audiência está acompanhando atenta, porque é o tema de repercussão do momento que todas as pessoas estão cobrando, as questões de segurança. E você falou uma coisa muito interessante quando você tocou no ponto aí da Cracolândia, nós estamos infelizmente caminhando para o final do nosso programa, mas antes de encerrar, eu gostaria de ouvi-lo a respeito disso, é um ponto que me chamou a atenção, né? Quando você disse da internação compulsória que você é favorável e eu também faço coro com você, também sou favorável a essa questão, porque afinal de contas nós não podemos ficar reféns, né? Das pessoas que são usuários entorpecentes, que são usuários contumazes e por conta de estarem entorpecidos acabam cometendo diversos crimes, a sociedade não pode pagar por isso. Então, de fato, penso eu, o poder público deve ter uma medida para combater esse tipo de situação. E quando você dizia ali, Luiz Fabiano, a respeito da Cracolândia, você disse lá que quando se tentou fazer essas internações compulsórias, nós tivemos aí o próprio Estado, através do Ministério Público, se contrapondo a essas questões. Quer dizer, o próprio Estado se contrapondo a uma política pública de Estado. e, por outro lado, nós temos algum órgão do Estado que faz a defesa das pessoas que são prejudicadas por essas ações desses usuários de entorpecentes, desses usuários contumazes. Por exemplo, as pessoas que moram naquelas ruas lá da Cracolândia, que estão tomadas por aquelas pessoas que ficam ali o tempo inteiro. Quer dizer, a região ficou totalmente degradada. E nós temos situações parecidas aqui também na nossa região. Quer dizer, tem algum órgão do Poder Público que está intervindo em favor dessas pessoas, dos proprietários de residências, dos moradores, dos comerciantes que sofrem um dano muito grande com essa questão? Sim. A população acaba pagando essa conta, né? E aí, as clínicas de internação muitas vezes não são aptas para recebê-las, né? Porque eu vejo muito clínicas de internação são muitas vezes ligadas a igrejas evangélicas, né? Que tentam através de um tratamento de uma internação, tentando um tratamento espiritual concomitante a esse tratamento, né? Tentando trazer, resocializar essa pessoa. De fato, nós precisaríamos, eu volto a chamar a atenção do nosso poder público, precisaríamos de um olhar mais criterioso para as pessoas que sofrem com essa situação perpetrada por esses usuários de entorpecentes. Os comerciantes que têm os seus estabelecimentos depredados, os moradores que têm os seus imóveis invadidos, depredados, né? E muitas vezes os imóveis depreciados, desvalorizados por conta dessa situação de degradação. Então, de fato, há uma necessidade de uma intervenção forte do poder público nessas questões, socorrendo a sociedade que é contribuinte dos seus tributos, dos seus impostos, a sociedade que, de fato, faz o país andar, que gera empregos, que gera receitas. De fato, nós precisamos de um olhar melhor do poder das autoridades públicas para essa situação. Bom, infelizmente, está esgotando o nosso tempo, caminhando aqui para os finalmentos do nosso programa. Foi um bate-papo muito produtivo, muito bacana, enriquecedor. Tenho certeza absoluta, Luiz Fabiano, que contribuiu muito com a nossa audiência em casa. E, com certeza, marcaremos uma próxima, porque o assunto é muito vasto e nós teríamos aqui temas e assuntos para ir noite afora. E é um tema muito gostoso de se debater. Então, nesses últimos minutos, agora que nos restam, eu gostaria de deixar para as suas considerações finais e deixar o seu contato, as pessoas que queiram fazer contato com o Luiz Fabiano, como é que elas te encontram, fique à vontade para declarar as suas considerações finais. Eu agradeço o convite, a participação, espero ter sido útil, de alguma forma, esclarecer, dar uma ótica, um ponto de vista a respeito daquilo que trata da segurança pública, que é um tema que realmente é um problema de âmbito nacional. Realmente, em Santo André, nós temos uma particularidade aqui, o índice de criminalidade está um pouco acima da média nacional e que eu acredito que a junção das forças de segurança pública, seja através da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, se houver uma cooperação, um trabalho em conjunto, eu acho que poderia realmente melhorar. Eu acho que falta aí, no caso, uma melhor gestão e coordenação disso tudo. Eu sou o delegado Luiz Fabiano, tenho um programa na Rádio ABC, FM 81,9, aqui em Santo André, e minhas redes sociais, quem quiser me conhecer um pouco mais, o delegado Luiz Fabiano, tanto no Facebook, quanto no Instagram. Lemos e agradeço de coração aí para convidar também quando quiser participar do nosso programa lá na Rádio ABC. esse é um prazer recebê-lo, meu amigo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua carreira, e essa nova caminhada que estamos aí tentando mostrar para a sociedade que realmente temos lugar de fala para falar sobre esse tema. Exatamente. Eu agradeço muito, me sinto honrado com a sua participação, com a sua presença, foi muito produtiva para a gente, nosso muito obrigado, com certeza marcaremos outras ocasiões. agradeço muito o convite para estar novamente com vocês, tive uma vez e foi muito produtivo o nosso bate-papo, terei um prazer enorme em retornar. E de igual forma, desejo muito sucesso nessa nova empreitada, nesse novo projeto, que tudo dê certo e tudo sempre debaixo do projeto master do nosso criador, que é o nosso grande Deus. Um forte abraço, muito obrigado pela sua participação. E a vocês que sempre estão aqui conosco, foi muito bom, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por vocês que todas as terças e quintas-feiras estão aqui conosco de maneira fiel, acompanhando sempre as nossas notícias, os nossos convidados, as nossas entrevistas, é um prazer enorme. E vocês são a razão de existência aqui do nosso programa. O Falando do Seu Bairro com o Capitão Lemos só existe por sua causa. Então, você que queira participar, entre em contato com a gente, 2355-2400, é o nosso WhatsApp, 2355-2400. Ainda pelo Instagram, temos o portal Baia BC, portal Baia BC, acessa lá, você que ainda não nos segue, siga nas redes sociais, e todos os dias você vai estar muito bem informado. E você que queira interagir com o Capitão Lemos, lemos, underline, Capitão ABC. Lemos, underline, Capitão ABC. Todos os dias, dicas quentinhas de segurança pública para você, para evitar que você seja vítima desses marginais. Pessoal, muito obrigado pela audiência de todos vocês, foi um prazer enorme, e até a próxima, estaremos juntos novamente. Muito obrigado, uma excelente noite. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.